Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, hoje cedo foi anunciado lá no site oficial do Test Drive que dia 29 desse mês vai ser anunciado o Test Drive, no evento da Nanko, a Nanko Connect, baseado nos vídeos que a gente viu do Test Drive, que eu postei aqui no canal, vários vídeos mostrando algumas gameplays, algumas informações, o jogo vai ser legal, vai ser um jogo bem pé no chão, na pegada de Forza Horizon, não vai ser arcade igual Need for Speed, lá eu não vi essa questão de body kit, e não vai ser arcade no nível do The Crew, que eu sinceramente não gostei muito porque lá é muito, muito arcade. Todos os vídeos que a gente viu do Test Drive até o momento, tava dizendo que o jogo ainda tava em processo de desenvolvimento, não era a versão final ainda, por isso a gente não deve levar muito em consideração os gráficos e a física, principalmente a física, né, que deixou o pessoal aí meio com a orelha em pé, principalmente porque tava com uma certa impressão de que o que tava mexendo era o mapa e não o carro. Isso é uma das características da KT Race, que é a desenvolvedora que faz parte do desenvolvimento do novo Test Drive. É só você assistir uma gameplay de WRC que você vai ver como que é a física deles, como é que eles trabalham. Mas como os vídeos que a gente viu não era a versão final, eu acredito que vai melhorar muito até o dia do lançamento. A gente não sabe se vai ser lançado no dia 29, acredito que não, né, eles vão anunciar o jogo aí pra um próximo mês, o pessoal fala que vai ser lançado lá pro mês de março. Se for, vai ser bom demais, porque a gente vai poder revezar aí com Forza Motorsport e Forza Horizon. O novo Test Drive, ele vai ser lançado apenas pros consoles da nova geração. Pra quem é do PC, você vai poder comprar na Steam e na Epic Games também. E por falar em Epic Games, pra quem é fã de jogos de corrida, corre lá. Se você não tem uma conta da Epic Games, crie uma conta, porque a plataforma tá dando de graça o Dakar Desert Rally. É um jogo que tem uma física muito boa, o gráfico é muito bonito, ele custa 100 reais a versão básica, mas agora tá totalmente de graça. A única coisa que eu não gosto é dos carros, cara, eu não gosto muito desses carros estranhos, só tem caminhonete, né, e moto também. Mas o ambiente, o clima, o gráfico é muito bonito e a física é muito boa também, impressionante. Mas corre, porque essa promoção, ela termina no dia 22 de fevereiro. Agora eu quero saber a sua opinião, como é que tá a sua expectativa aí pro lançamento do novo Test Drive? Você acredita que vai ser um jogo nível Forza Horizon, que tá na frente aí desde 2012? Eu acredito que vai ser um bom jogo, principalmente porque ele tem uma base de fã muito grande. Finalmente a gente está na última semana desse update do ano novo chinês do Forza Horizon 5, que não agradou muitos jogadores, apenas agradou a galera aí que pôde comprar DLC, que pôde testar aí o Santana, que é um carro classe B. Na real, todos os carros desse update, 90% é classe B. A gente coloca na classe A, só que na classe A eles tem manobra, mas não tem muita velocidade. Mas o que a gente tá mesmo esperando é o update 31, que será concentrado nos carros europeus. Esse update vai ser anunciado no dia 23 ou no dia 26, com novos adereços de event lab, colecionáveis e eventos de corrida. Provavelmente nesse update a gente vai ter a Maserati MC20, que a gente já teve vários asamentos no Forza Horizon 5 e no Forza Motor Sport a gente tem imagens desse carro lá nos arquivos, só que não foi liberado ainda. No fórum o pessoal tá comentando que vai chegar pra gente nesse update o Audi R8 V10, que tá lá no Forza Motor Sport, o novo modelo 2020. E a Lamborghini Sian também, que a galera tá pedindo. O modelo que a gente tem é aquele modelo conversível, né? Eu acredito que o modelo normal com tudo fechado é bem mais rápida. No fórum o pessoal tá pedindo mais Bugatti. O Koenigsegg Jesco Absolut. E se o Porsche 911 GT3 RS vai vir pro Forza Horizon 5, tem que ser nesse update. E eu tô achando que eles vão colocar esse Porsche como DLC pra incentivar a galera a comprar. Se eles não colocar, vai ser muita sorte. Eu acredito que com o anúncio do novo Test Drive, os desenvolvedores vão fazer uma graça pra gente nesse update 31. Os desenvolvedores da Playground Games, eles não são bobos, tá? Então com o lançamento aí do novo Test Drive, eles vão querer trazer o melhor possível nesse update. E não precisa fazer muita força, né? O Event Lab do Forza Horizon 5 tá bombando, mano. Sem falar que o Forza Horizon 4, na semana passada até o Black Panther, que é meio chateado com o Forza, ele fez um vídeo falando que o nível de popularidade até do Horizon 4 tá muito alta na Steam. E aí 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 E aí